Fala aí, beleza? Bem-vindo, ó zoeira. Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com mais um vídeo de Pokémon Diamond. Ai, ai, vamos lá. Vamos ver se agora tem lag. Não tem, não tem, galera, não tem. Sabe o que eu fiz? Fiz uma coisa, galera. Sabe o que eu fiz? Eu mudei o emulador. Eu mudei, eu mudei outra coisa. Ah, galera. É, né? Lembra no último vídeo que eu falei que eu ia pegar um Pokémon e acabei não pegando? Então, eu tive que usar um cheat. O cheat vai estar aqui na descrição pra pegar ele, que é um Pokémon de evento. Aí, estava me jogando, tranquilo e sereno. Falei, vou capturá-lo. Na hora que eu pego ele, eu olho e apareci na tela e me pisca isto. Era um Spiritomb. Aí, o que acontece? Ele veio o Shiny, né, meu? O Spiritomb me veio o Shiny, galera. Isso mesmo. Veio o Shiny. Chá-ne. Chá-ne. Me chamem de cagado. Podem me chamar de... Culargo da porra. Podem me chamar de todo. Mas é o Shiny. Muito obrigado. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Só queria mostrar isso mesmo pra vocês. Valeu, falou e até a próxima. Abraço, fui. Tô de zoa, galerinha. Tô de zoa. Vai terminar o vídeo, não. Vai terminar o vídeo, não. Vamos utilizar aqui alguns burpaus. Meu teclado tá uma merda, tá, galera? Não queria falar não, mas meu teclado ele tá meio merda. Meu teclado ele tá meio merda, tá, galera? Então, vocês vão escutar eu batendo nele um pouco mais forte, tá? Mas é só de zoa. Só de zoa mesmo. Vou batalhar com todo mundo aqui. Vamos batalhar com todo mundo. Vamos fazer tudo o que tem que fazer aqui. Pegar todos os itens. Descobrir tudo. Tem que comer todas as mulheres também. Não quer nada. O menino aqui tem um Stunky, level 16. Ele possui um Cellos, level 16 também. E um Crick Toonin, level 16 também. Aí pra vocês o Espírito Zombie Shining. Vamos pegar este item. É uma Oval Stone. Vamos subindo aqui na Lost Tower. Ai meu Deus. Ai meu fucking Deus. Fodendo fucking Cell. Meu Deus do céu. Vocês viram o tamanho deste cara? Ele tem uma Clefa. Level 19. Beleza. Nas costas dele tem um Gyarados. E ele tem uma Clefa. Aqui vamos pegar um Revive. Number 5. Revive. Deste cara aqui. I can't explain it. Fodas. Pichu, level Kinder. Kinder Ovo. Ho, ho. Outro Pichu, level 15. E agora um Pikachu, level 18. Burro. Não sabe ver que um Unio 8 é 18, tá ligado? E vamos para o próximo andar. Vamos ver se tem algum item escondido por aqui? Ah, não. Vamos ver por aqui. Tem um aqui. Bem onde eu tô. Ah, great é bola. Great é bola. Bola great. Bola boa. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Ó. Pra aqui, tá ligado? Battle with me, please. Ok. Ela possui apenas um Buzzley. Level 19. Ai galera. O Gravelor está tão lindo. Pega tudo tudo com a Hitkill. Ai, que delícia. Nos mataram em dupla agora, tá galera? Uma Ponyta e um Buizel. Os dois level 19. Vai ser fácil. Um Earthquake derrota a Ponyta. E um Hazard Leaf derrota o Buizel. Acabou. Mais fácil que isso, galera. Só dois disso. Vamos aqui pegar o TM27 Return. Se você estiver jogando um Pokémon Platino. Esse item você recebe do Professor. Logo na primeira cidade. Lá, rapidão. E se você estiver jogando um Pokémon Platino. Tá vendo esse detonado. Passe no canal do meu amigo Rafael Batacara. Que ele está zerando. Ele está mostrando. Detonando. Para vocês o Pokémon Platino. Se você estiver jogando um Pokémon Plur. Passe no canal do KK2696. Que ele está detonando o Pokémon Plur. E vamos batalhar. Mais uma batalha em dupla aqui. Contra esses dois. Contra o Mike. E contra a Nats. Boyfriend. Boyfriend. Tem o Mark Rowe e o Ms. Dribbles. Para quem não reconheceu a música, galera. É a música do Bross. É antigo pra caramba. Tá ligado? Vamos agora falar com essas velhas senhoras. Que vão falar alguma coisa da Last Tower. Que é onde a gente está. Onde a gente está. E vai nos dar o HM04 Strand. E agora, depois de recebermos o HM. Eu vou dar uma passadinha aqui no local. E se eu achar algum item, eu volto. Beleza? Galera, achei aqui no primeiro andar. Vamos ver o que tem aqui. É um Stardust. Beleza? Tem um Stardust aqui no primeiro andar. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. É que eu vou estar pegando um Pokémon aqui. E vamos ver se ele aparece agora. Se é esse aqui. É este mesmo. É um Ghastly. Fêmea level 17. Então vamos tentar capturá-lo. Vamos tentar a primeira Pokébola. Vai. Pokébola. Vai. Segura pra baixo. Não foi. Então vou dar um corte. Opa. Foi, galera. Logo na segunda Pokébola. Uma Pokébola depois. Peguemos. Peguemos. Um Ghastly. E nesta room. Que está disponível pra vocês no primeiro vídeo. Se tiver o link que estiver off. Me avisem lá no primeiro vídeo, por favor. Nesta hack. Nesta hack não. Espera. Nesta room. Que eu patiei. Vai dar para utilizar o nosso querido Gengar. Exatamente, galera. O Gengar. Vai ser. Poderá ser utilizado. Então vamos embora. The Last Tower. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos com a bike. Outra coisa, galera. Que dá para fazer. E eu vou fazer agora. Vai ser. Vem aqui para a direita. Para prosseguir este caminho. Vamos ver o primeiro que tem aqui. Vamos ver se tem algum item escondido aqui. Não deu. Porque o botão travou. E não deu para ver se eu tinha item. Não deu para ver. Mas vamos entrar nesta casa. Vamos entrar aqui nesta casa. Ver o que tem nela. Fala. Opa. Acabou de abrir. Pau. Para saber aqui. Vai falar alguma coisa na teoria. Dos pokémons. Dos pokémons. Nada demais nesta house. Nada demais. Nada demais. Vamos ver se tem algum item por aqui. Não, não tem. Por aqui. Vamos ver. Nada de itens. Por aqui também não. Vamos ver se tem alguma coisa por abaixo. Algum item. Nada de item. Então vamos fazer aqui o que eu tenho que fazer. Vamos aqui para descobrir uma parte do jogo. Uma parte nova. Exanto. Exanto, galera. Exanto é a palavra do momento. Aqui tem alguma coisa. Para. Para, para. Tudo, tudo para. Aqui deve ter alguma coisa. Aqui não tem nada, tá ligado? Isso aqui é pega trouxa, né mano? Pega babacão. No caso, pega eu, né? Porque deveria ter alguma coisa aqui, de certeza. Na minha concepção de vida deveria ter alguma coisa. Vocês vão aqui pela última parte. Sempre para a parte de cá. Aqui tem. Pelo amor de Deus. Não tem nada, tá ligado? Não tem nada, tá ligado? Então eu vou entrar aqui na Solation Runes. E se eu achar alguma coisa aqui, eu volto. Beleza, galera? Opa! Achamos um Repel aqui, galera. Logo na primeira entrada vocês puderam ver o caminho acelerado. E achamos um Repel. Vamos achar, procurar mais ítens. Aqui, galera. Achamos um Escape Rope. Aqui, galera. Achamos quatro Pokébolas. Achamos um Mind Plaint. Um Mind Plate. Plate. Um Nugget. Para fazer vários... Deixa aqui. Deixa aqui. Fazer umas piadinhas sem graça. Achamos um Hurricane. E achamos também uma Old Incense. Old Incense. Já que achamos basicamente tudo o que tinha para achar aqui. Vamos usar aqui uma Escape Rope. Lembrando para vocês, galera. Que eu deixei acelerado essa parte no vídeo. Mas se vocês quiserem só ir detalhadamente fazer o caminho que eu fiz. E com calma. Façam com calma, tá galera? Que vocês vão achar o caminho adequado. Beleza? E não vamos terminar o vídeo por aqui não, galera. Vai ter muita coisa ainda que vai acontecer neste video. Neste video. Não existe mais nada. Vamos recuperar os nossos Pokébolas. Pequenos recuperados. E agora vamos para cima. Beleza, galera. Chegamos na Rota 210. E como vocês não puderam perceber. Mas a bike não funciona na grama, tá? Então você tem que vir caminhando. Costurando a grama com a bike. Beleza? Que essa mulher... Helicóptero, né meu? Helicóptero. Essa mulher vai nos dar o TM 51. Vai pegar a pinga. Não. O TM é Roost. Se eu não estou enganado. Mas vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir lembrando que essas batalhas aqui. Que não são obrigatórias. Eu vou estar fazendo em off. Mas batalhas como, por exemplo. Esta aqui. Eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Um Stank level 21. E um Glamiel level 21 também. Eu falei que ele estava mostrando para vocês as batalhas. Mas vai ser nesse meu estilo de sempre. De todos os vídeos. Beleza, galera? Beleza? Vamos prosseguindo aqui. Aqui para cima, tá galera? É... Aqui. Vocês vão tentar. Vocês vão tentar. Mas é que os Psydex não vão deixar, beleza? Eu vou dar a volta aqui. Vou mostrar tudo para vocês aqui neste vídeo. Que é um detonado. É para fazer um vídeo bem explicativo. Exato. E vou mostrar ali para vocês o que é aquela pokebola ali no canto da tela, beleza? Essa mulher aqui vai ter um Clefa level 19. Vai ter também uma Clefairy level 17. E por último, mas não menos importante. A Rapina level 18. Então vamos dar a volta aqui, galera. Vamos dar a volta. Para mostrar para vocês o que tem aqui, beleza? Vamos passar aqui. Com a Baike. Batalha em dupla. Adoro batalha em duplas. Dá para treinar bastante. Mas eu estou deixando na frente só o Grotter e o Graveler. Durante esse vídeo. Mas para os próximos eu vou estar mudando. Vou estar mudando um pouquinho. Também vou deixar o Espiritoomb Shine. Vou deixar o Gasly. Que daqui a pouco o Gasly já evolui para um Haunter. Que depois vai evoluir para um Gengar. Vai ser lindo. Maravilhão. Uau. Aqui temos um Pikachu e uma Clefairy. Os dois level 21, beleza? Beleza. Nada muito difícil essa batalha aqui em dupla. Enfrentar esse boy aqui também. Para pegarmos todos os itens possíveis, beleza galera? Vamos estar pegando todos os itens. Passando por cima de todo mundo. Começar por um Pichu. Level 18, beleza? Agora um Pikachu level 19. E a Rapini level 17. Vamos pegar aqui este item. Vamos ver que tem a este. Que som é esse? Ah, Great Ball. É uma Great Ball. Vamos prosseguir agora à direita. Do nosso personagem. Espera tu B, filho. É, só andar mais rápido nessa bicicleta. Forças nessa perna. Forças na peruca. Não? Ok. Tem uma árvore de honey. De mel. De mel. Então vamos aqui para mais uma batalha Pokémon. Batalha Pokémon Terui. Eu acho que eu sou japonês, né? Não. Não. Você é apenas um merda que acha que você é japonês. Beleza, Vinícius? Os caras tem um Bronze Ore. Level 21. E um Shieldo. Level 23. Então vamos prosseguir aqui. Prosseguir para a direita. E pegar este item. Que item é esse? É um Error. Error. Cadê esse cara a batalha? Vamos ver. Vamos ver. Não, não, batalha. Que pena, cara. Só porque eu queria te humilhar. Só porque eu queria acabar com a sua raça, seu inútil. Pra quê, tá ligado? Pra que gritar igual retardado mental, tá ligado? Pra quê? E aqui vamos obter o TM 66. Que seria o TM. Vamos ver aqui na lista. Pera aí, pera aí, produção. Aguarde um minutinho. Aqui na lista de TM. Este é o TM Payback. Continuando aqui. Vamos passar aqui pra baixo. Podemos usar aqui o Cut. Mas eu vou batalhar primeiro com esse cara. E depois a gente usa o Cut ali, beleza? Vamos ver. Quais Pokémons. Quarto Pokémon. Esse cara tem. Vamos lá. Vamos ver. Rapidinho. Esse cara tem um Krogank. Level 25. Eu acho interessante. Krogank é um bom Pokémon, hein? E galera, vou fazer uma coisa aqui aí. Aqui rapidinho. Vou passar o Grothal pra frente. Porque se eu não estou enganado, ele evoluiu no level 32. E ele tá tipo muito pouco. Falta muito pouco mesmo pra ele passar pro level 32. Beleza? Vamos usar aqui o Cut. Vamos ver se eu ainda tenho o Cut aqui. Tenho sim o Cut. Vamos usar o Cut. Vindo o Fuse o Cut, meu filho. Obrigado. Obrigado. Vamos usar o Cut. Vamos batalhar com esse cara. Batalhar com esse chefia aqui. Beleza. Vamos batalhar com ele. Ai ai. Churubarotluba. Ele possui um Meditite level 23. Uma Chop. Level 22. E outro Meditite level 21. E como eu falei pra vocês, ele evolui no level 32. O Tor Terra, agora ele vai aprender Earthquake. Ele vai aprender Earthquake. E vamos esquecer o Tackle. Vamos usar aqui o cenário Earthquake. O Terremoto. Vamos ver agora que item é esse. Esse é o item First Plate. First Plate. Galera, meu jogo tá meio travado aqui. Ele tá meio rodando a poucos FPS. Porque tá numa parte que aparece muito cenário, entendeu? Ai é uma desculpinha mesmo que eu tô dando aqui. Basicamente. É, vamos pegar esse item também que é um Guard's Pack. Outra coisa também que você pode fazer é usar Cut nessa arvorezinha daqui. Para pegar essas Barriers que tem aqui. Eu não vou tá fazendo isso não, tá galera? Vamos ver que Pokémon que vai aparecer nessa rota. É um Geodude level 20. E aí pra vocês o design do Tor Terra em batalha, beleza? Agora que apareceu o Geodude aqui, eu vou tá usando um item chamado Repel. Ou Repelente. Muito bom esse item, viu galera? Eu recomendo. Recomendo pra vocês. Vou estar usando o Cut aqui também. Para vermos o que tem deste lado. Deste lado... Depois da árvore. Era só eu passar ele por baixo. Nem precisava ter usado o Cut. Agora eu tô vendo. Era só eu ter vindo aqui por baixo. Ou não dá pra vir aqui por baixo? Esta opção dava pra ter vindo aqui por baixo. Só foi um corta caminho. Nada demais. Nada demais. Mas se eu não me engano aqui tem algum item. Aqui deve ter algum item. Vamos ver aqui no nosso menino aqui embaixo. Opa! Achei aqui é um Zinco, tá galera? Achei aqui no meio das árvores. Falei que tinha um item aqui escondido para vocês. Não falei? Não falei? Não falei? Não falei? Sou quase um as do mundo pokémon. Meu Deus do céu. Eu sou um cara muito esperto, né galera? Meu Deus do céu. Continuando aqui rapidão. Porque vai acabar a bateria do meu gravador do meu microfone. Corre! Corre! Se não vai acabar a bateria! Pega aqui o ATM34 Shockwave. Beleza galera? ATM34 Shockwave. Vamos aqui pra cima. Evitando as batalhas. Evitando tudo. Não! Caminho errado. Caminho errado galera. Vamos passar por aqui. Bazar. Vamos bazar por aqui, né meu? E olha só o que o idiota tá fazendo. Pegar aqui o Furril. Opa! O Furril. Pegar aqui o Furril. E vamos passar correndo aqui para essa batalha. E dupla! Aqui galera. O Monferno e o Glamyow. E também galera. Um Cadabra e um Gairadus. Beleza galera. Então vamos prosseguindo aqui. De acordo com a Miel Mapa. Com Miel Mapa. Porque eu sou um cara espanhol. Nada a ver, tá ali. Nada a ver com nada. Mas de acordo com o mapa. Estamos chegando aqui na cidade de Veilstone. A cidade exatamente. Vamos ver o que tem aqui. Deve ter algum item aqui que eu vou procurar agora. Beleza? Não vou procurar agora sim. Vamos ver se a gente acha. É, eu fui trollado de novo. Né meu? Até me parece. É, não tem nenhum item aqui não. Fui trollado novamente. Fui trollado novamente. Então é isso galera. Esse vídeo. Ele vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Agradeço de coração para você que assistiu até agora. Sei que está um pouco maior do que os outros. Mas esse é o intuito da série. Beleza? Trazendo muito conteúdo para vocês. Não interessa o tamanho do vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por você que assistiu até agora. Valeu, falou. Até o próximo abraço. Fui. Fui.